O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Para botar nessa nóbinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Para botar nessa nóbinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Para botar nessa nóbinha dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Olha pra botar nessa nóbinha dentro do gol Olha pra botar nessa nóbinha dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Você se iludir Ela vem toda apaixonada pedindo com carinho Eu te pego de jeito e vou botando gostoso Eu te pego de jeito e vou botando gostoso Vem moreninho, sai de fazer a morena aqui Vem moreninho, sai de fazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem morena e senta aqui no meu colinho Vem morena e senta aqui no meu colinho Quinze minutos de botada, vou fazer tu se iludir Quinze minutos de botada, vou fazer tu se iludir Ela vem toda apaixonada pedindo com carinho Eu te pego de jeito e vou botar bem gostosinho Ela vem toda apaixonada pedindo com carinho Eu te pego de jeito e vou botar bem Vai na toma, toma, vai 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 Presta atenção agora, hein Vem moreninho, sai de fazer a morena aqui Vem moreninho, sai de fazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem morena e senta aqui no meu colinho Veio moreninho e senta aqui no meu colinho Veio moreninho e senta aqui no meu colinho Veio moreninho e senta aqui no meu colinho Quinze minutos de botada, vou fazer tu se iludir Tô de batata pra fazer tu se iludir Olha o solinho É isso Quem vai pra vaquejada comigo é levantar a mão e dar um grito Dá pra tocar na parede... Fala que eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora pro solinho divertido, pro rolê quero curtir E chegar a sofrência Agora vai ser... Alô, Alô, Alô de Pierre Alô, Alô de Pierre Pra vaquejada eu vou, ó tá pegada eu vou Tá vaquejada eu vou, ó tá pegada eu vou Juro de você que eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, ó tá pegada eu vou O que que é isso? Pra vaquejada eu vou, ó tá pegada eu vou Chama na bota, vem descendo, vem trabalhando, meu amigo Chama, vem! Fala que eu parei de sofrer, parei, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora, agora, agora eu vou sair Pode? Ixi, agora vai ser parra todo dia Se der eu faço igual o Júlio Vinhana, Júlio Vinhana Pra vaquejada eu vou, ó tá pegada eu vou Pra vaquejada eu vou, ó tá pegada eu vou Pra vaquejada eu vou, ó tá pegada eu vou Obrigado, meu irmão Pra vaquejada Vai, vai Com balanço, com balanço de menor Obrigado, meu amor, beijo Todo mundo Vai! Jaiô! É pra tocar no paredão, vem, 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 vem Eu vou mandar um refrão, não precisa de citrato, eu vou mandar Eu não preciso de citrato Pro adão do uísque não moda o pitbull bravo Pro adão do uísque não moda Vai, puxa o cabelo dela, vai! Para que pitbull é bravo Uau! Abinho, eu te vou rebar Rapaz, eu te vou rebar Eu te vou rebar Governador do estado de Pernambuco Eu prefiro Ninho Carvalho Meu vice René Alencar René Alencar Minha secretária Silvio Cabral Eu vou mandar um refrão, não precisa de citrato, eu vou mandar Eu não preciso de citrato Pro adão do uísque não moda o pitbull bravo Imprime salgueiro Ah ará 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 ar á bath 아주 Imprime salgueiro Estaradão Tá junto com o Jonas Esticar Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão Eu forro com pagode dominando o paridão Quando o vulcão subiu, Carolina vai! Carolina vai! Carolina vai, 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 está o Carolina Gaspar! Carolina vai, 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 está o Carolina Carolina vai, 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 está o Carolina Fogo na madeira, tá com fogo no pepecão Fogo na madeira Olha meu amigo Jonas Bastos Viva! Viva! No pepecão, no pepecão No pepecão, no pepecão Alô, Lino e Carvalho, meu de vez Viva São João Viva, viva, viva com광a Simbora, viva, conga No pepecão No pepecão, no pepecão Viva, com fogo no pepecão No pepecão Nopê, com fogo no pepecão Joga O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?